E você, escorpião, vamos ver como é que vai estar nesse período, a sua sorte em jogo, a sua sorte com dinheiro vai estar boa, esse período está bom para dinheiro na tua vida. Escorpião, você é tão intuitivo, visceral, que se você sentar numa cama, numa noite bem dormida, você terá os seus números da sorte ditados pelos seus mentores. Presta atenção nisso, é um período bacana para você jogar, esse período, sempre é, né, período bacana. E assim, o dia do teu jogo deve ser sexta-feira, você deve estar de lilás, então não adianta, são rituais. Ah, eu sou homem, tá bom, usa uma gravata lilás, a mulher usa uma roupa lilás. Tem uma imagem de Santa Ana, sabe? Coloca os números da sorte embaixo de Santa Ana, que é a avó de Jesus, que é a sua mamãe. A tua cabala é dez e oito, são dois números muito fortes para vocês, sempre tem que ter esse número, dez e oito. Então, o dia de jogar eu já dei, o banhinho eu já dei, a cor de roupa eu já dei, a santinha eu já dei. Agora, vamos lá, né, vamos dar os números da sorte. Dez, oito, trinta e um, cinquenta e seis, quarenta, sessenta. Boa sorte!